Fala aí galera, beleza? Saeto aqui trazendo mais uma fake news aqui, de que Jean Willis vai lançar um filme, Corpus Christi, uma paródia de Jesus gay com dinheiro da Lei Rouanet. É um boato, né? Esse boato ele já foi desmentido antes, há uns dois anos, né? Então, vamos lá pra notícia aqui. Jean Willis, que ganhou o Big Brother, vai lançar um filme chamado Corpus Christi com dinheiro da Lei Rouanet. Trata-se de uma paródia de Jesus gay que está prestes a ir aos cinemas. Nos últimos dias, temos visto um enfraquecimento na criação de fake news novas na internet. Algumas máquinas de fake news estão provavelmente paralisadas. Isso tem feito com que a desinformação antiga volte a circular online. Uma delas aponta para o ex-deputado Jean Willis. De acordo com as mensagens que estão circulando na internet, Jean Willis teria lançado um filme chamado Corpus Christi. O filme seria uma paródia de Jesus gay e teria sido financiado com dinheiro da Lei Rouanet. Leia uma das mensagens que estão circulando online. O filme Corpus Christi, do diretor safado chamado deputado Jean Willis, aquele mesmo que ganhou o Big Brother, está para ser exibido nos cinemas, com o patrocínio da Lei Rouanet. Esse filme mostra Jesus e seus discípulos como gays. É uma paródia repugnante de Jesus, mas podemos fazer a diferença. Se você encaminhar essa mensagem aos seus contatos, reduziremos o número de pessoas para assistir esse filme e as salas de cinema vão retirar dele de cartaz. Apesar do risco de incomodar, estou lhe enviando essa mensagem porque acredito que podemos ajudar a prevenir tais crimes contra Jesus. Algumas regiões da Europa já proibiram esse filme. Lembre-se, Jesus disse, se alguém se declara a meu favor diante dos homens, eu vou reconhecer seu favor diante de meu Pai Celestial. E se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Mateus 10, 32, 33. Por favor, envie para seus grupos. Mas e aí? Jean Wyllys vai lançar um filme Corpus Christi, uma paródia de Jesus gay com o dinheiro da Lei Rouanet? Em pleno 2023, a história está se espalhando com todas as forças na internet. Porém, é falsa a informação que aponta que Jean Wyllys lançou tal filme sobre Jesus. Na realidade, é uma mentira que já tivemos que desmentir algumas vezes aqui no boatos.org. Aqui, aqui e aqui. São três vezes. Como o desmentido de outrora vale para hoje. Relembre o que escrevemos. Para começar, o texto tem as principais características de boatos que circulam na internet. Não cita fonte, tem erros de ortografia, com direito a lei Renault. Caráter alarmista e pede compartilhamento. Isso já não faz ficar com o pé atrás. Segundo ponto, nenhum site sério confirmou tal informação. Se de fato um filme fosse ser lançado, com certeza já teria virado notícia em algum veículo de mídia. Ainda mais se fosse um filme que tratasse de religião e tivesse um deputado como diretor. Para terminar, o principal motivo, o texto é idêntico ao do boato do filme Corpus Christi. Se quiser saber mais detalhes da história, dá uma olhada no vídeo abaixo. A única diferença é a inclusão do nome de Jean Wyllys. Logo, presume-se que era boato e não havia filme algum. Continua sendo boato. Então, resumindo, é falsa a informação que aponta que Jean Wyllys vai lançar, com dinheiro da lei Rouanet, um filme chamado Corpus Christi, que seria uma paródia de Jesus Gay. Trata-se de uma balela que desmentimos algumas vezes e que voltou a circular online. Então, galera, é aquela coisa, né? Tem que dar uma pesquisadinha, né? Você coloca... É... Jean Wyllys... É... Corpus Christi... Você coloca só isso aí no Google, já aparece. Já aparece que é mentira. Então, é isso aí. Essa foi mais um boato, mais uma fake news aqui, que a gente desmente. E... Se liguem na próxima, que vai sair daqui a pouquinho. Beleza? Valeu, falou, fui!